É o cotonete, parem para isso, ouvido aí que só vai escutar, braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos frutos Chegou sexta-feira, mas o dia eu tô mudado Chegou sexta-feira e o papai tá apaixonado Não quero mais bala, eu quero ela do meu lado Fazer um amorzinho com a bandida até o o carro Ele carrega na bolsa, ele pra porta do carro Ele me chupuradinho de bar, não tira calcinha e só renda de urna Sou Fabrício Netflix, sou Fabrício Netflix Cozinha ou viagem nem mim, eu vou sentar com carinho Eu vou sentar com carinho Eu vou sentar com carinho E aí Chegou sexta-feira, mais um dia eu tô mudado Chegou sexta-feira e o papai tá apaixonado Não quero mais bala, eu quero ela do meu lado Fazer um amorzinho com a bandida até o carro Ele carrega na bolsa, ele pra porta do carro Ele mexe, ele mexe, jogadinha de pau Não tira calcinha, só renda de lado Sou Fabrício Netflix, sou Fabrício Netflix Cozinha no viagem, eu vou sentar com carinho Eu vou sentar com carinho E aí, de cima, de cima, de cima, solta com carinho Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos fluxos E aí, de cima, de cima, de cima, solta com carinho E aí, de cima, de cima, solta com carinho